Ana consegue abrir a passagem secreta da biblioteca e descobre a Caverna Encantada. Quer saber o que vai acontecer na nova semana de A Caverna Encantada? Então fica ligadinho aqui até o final para saber os detalhes dos capítulos de 16 a 20 de setembro da novela do SBT. No capítulo de segunda, 16, Norma se apaixona por moleza e o batiza de molenga. Enquanto isso, Lavínia conta para Dalete que André e Pedro bagunçaram a cozinha, e os dois comentam sobre o trabalho que deu para limpar o local. Mais tarde, utilizando a teoria do criptograma, Manu e Ana desvendam o segredo da porta secreta da estante de livros da biblioteca e finalmente descobrem um jardim secreto, a Caverna Encantada. No finalzinho, Ana recebe moleza e seu estado bruto se acalma. Já no capítulo de terça, Felipe tenta destruir o vestido de Lavínia, mas Ana o impede. O colégio faz um dia para homenagear as profissões, e Ana se fantasia de Jane Guodal, etóloga pioneira no estudo de chimpanzés. Enquanto isso, Shirley e Wanda coletam provas para analisar um crime que ocorreu em um hotel. No finalzinho, Ana e moleza entram novamente na Caverna Encantada e escutam uma voz misteriosa. Na quarta, Ana vence o concurso de melhor fantasia, mas não está presente no local. Então, Norma procura a garota pelo colégio, e os professores ficam preocupados com o sumiço de Ana. Mais tarde, a garota Ana sai da Caverna Encantada e comenta com Manu que ouviu vozes estranhas no local. Enquanto isso, Thomas avisa Wanda e Shirley que a polícia já resolveu o caso do hotel. No capítulo de quinta, 19, Rui e Felipe querem descobrir o que os Luízes estão aprontando. Ana esconde de Isadora o segredo da Caverna Encantada. Enquanto isso, Pedro e André discordam sobre os Luízes serem um grupo secreto. Na calada da noite, Ana encontra Isadora na Caverna Encantada, que fica chateada por Ana ter mentido e escondido sobre o jardim secreto. No finalzinho, após saírem da Caverna Encantada, Norma flagra Ana e Isadora na biblioteca. Para fechar a semana, na sexta, 20, a diretora suspende a entrada de qualquer pessoa na biblioteca. Então, Manu e Isadora comentam que alguma força faz Ana ser hipnotizada e se tornar feroz. No final, Pedro comanda uma missão para os Luízes pegarem alguns livros da biblioteca, mas eles são surpreendidos por Elisa. Para saber todos os detalhes dos próximos capítulos de A Caverna Encantada, acesse o site do Notícias da TV. Nos vemos no próximo resumo de novela, até mais.